Música Vamos lá, de novo, agora João Reis no gol Vem o Corinthians, no gol Gol O café para o Corinthians No tiro de 10 metros Jaraguá vinha fazendo uma partida impecável na marcação Mas aí bobeou, cometeu a sexta falta, deu a chance do tiro para a equipe do Corinthians O café não perdoou, abre o placar, o timão Um Corinthians, zero, Jaraguá do Sul Netshoes, patrocinador oficial da TV Amesports E olha o gol Do Corinthians Nenê Na roubada de bola, saiu jogando totalmente errado, Giovanni O Nenê recebeu um presentaço, enfiou um chutaço profundo da Zetis Nenê Levantou no segundo pau Gol Do Jaraguá Do Jaraguá Dele Xande É Uruguai Do Jaraguá do Sul Davis A bola enfiada Gol Gol Murilo Que categoria Do Corinthians Tocando na saída do João Neto De biquíno por entre as pernas do goleiro do Jaraguá Golaço, 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 golaço de quem sabe, de quem tem, de Murilo Passa a sexta-feira Olha o giro, 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 olha o Corinthians chegando Gol 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 Matheus Jogadinha trabalhada do Timão Giru Bonito, bonito, bonito Olhou pro lado, tapa pro outro Pra finalização do Matheus O Paraná hoje é um grande centro do futsal Muitas equipes, olha lá o gol E tomou Do Jaraguá Descontando A equipe de Jaraguá do Sul, oito e meia cruzou E aí a bola ficou fácil, fácil, fácil Pra empurrar pro fundo da sete A equipe de Jaraguá do Sul que agora diminui o placar Facilidade, olha, fica com a bola, gasta o tempo, Jaraguá não consegue pressionar Faltou um pouco hoje do Jaraguá Faltou um pouco hoje do Jaraguá Justamente esse quesito era a marcação, né? A bola do Corinthians E o gol Douglas Nunes Pra decretar a vitória do Corinthians 5 para o Timão 2 para o Jaraguá No passe do Matheus Douglas Nunes Foi comemorar com a fiel 5 Corinthians 2 Jaraguá Vai secar Vai secar o Magno Surocaba amanhã Terminou lá em São José 5 São José 2 a Sueva Da chegada do Corinthians GOOOOOOOL GOOOOOOOL Matheus Do Corinthians 6 a 2 Pra ficar ainda maior a goleada Você destacava o Matheus na Sandrinho Muita qualidade na canhotinha Toque pro fundo das redes Aumentando a vantagem do Corinthians Tiago GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do goleirão Do Thiago Do Corinthians Já ninguém logou Bola sobrou pro Thiago No erro da equipe do Jaraguá De prima Thiagão falou vou fazer o meu aqui 7 Corinthians 2 Jaraguá Tchau Tchau